A vereadora Michelle Collins é a autora da lei que criou a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio, comemorada no mês de março, como parte do calendário oficial do Recife. Nesta terça-feira, a parlamentar presidiu uma audiência pública no plenarinho da Câmara para tratar do assunto. A juíza da segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, Mariluzia Feitosa, foi uma das palestrantes. Ela acredita que a melhor forma de combater o feminicídio é através da educação. É preciso educar nossas crianças para poder ter adultos bem orientados, com certeza. Fora da educação, eu creio que não vejo outra alternativa, apesar, não quer dizer que uma pessoa que não tem educação seja grosseira. Mas a educação é fundamental para que a gente assimile bem os conceitos e as condutas. A delegada da mulher, Bruna Falcão, alertou que, na maioria dos casos, a violência acontece dentro da residência da vítima. O feminicídio, que é a forma mais grave de violência doméstica, que chega à violência letal, a maioria deles também é praticada no interior da própria residência. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção, na educação, na construção de uma contracultura do machismo para que a gente reduza essa criminalidade tão alta. A delegada também chamou atenção para a falta de delegacias especializadas. Recife possui apenas uma delegacia da mulher. Para Michelle Collins, esse é um dos principais pontos a serem trabalhados a partir da audiência pública. Vamos atrás de pelo menos mais uma delegacia da mulher em Recife. Nós temos uma delegacia que precisa ser mais bem estruturada, mas uma delegacia é muito pouco. Nós temos três varas e temos somente uma delegacia. Então, é uma demanda muito grande e a gente precisa, sim, de fortalecer, porque essas delegacias funcionam 24 horas. Só é uma para atender toda a população do Recife. Então, vamos colocar como carro-chefe a busca dessa delegacia e também a criação de um instrumento na internet onde nós vamos estar trazendo todas as informações para quando uma mulher tiver qualquer tipo de problema ela saiba se orientar onde buscar ajuda, onde buscar apoio, onde buscar suporte para ela poder enfrentar o problema da violência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.